E aí galera, beleza? Vamos fazer uma nova filmagem aí, ó Seus coleiros bradoc no mato aí Tem uma coleira no mech também Tem uma coleira mateira ali, ó Vamos ver se consegue dar uma puxada ali na grade Cantando muito Ó, já veio já, ó Ó Bradocão doido já Ó, ó isso, ó Ó galera, ó O bradocão fica doido, hein Ó, um colega azul aqui, ó galera, ó Show, essa aqui é seleciona também, galera, ó Canto bonito Viadão Ó, voou aqui galera, ó Na grade aqui, ó Vê se eu consigo pendurar ali Fica aqui em cima agora Vê se eu tenho que aproveitar aqui Vê se eu tenho que... Canta muito, hein? Canta muito, galera. A coleirinha, bigodinho, tem de tudo, galera. Bigodinho tá lá atrás, em cima, lá na pontinha do galho. Vim durar o bradoque, pra ver se ela desce na gaiola. Tchau. 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 dali ó ó vindo galera não não se passa aqui para ver se ela vem ó vindo 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 são duas colher em galera duas em tá no meio território de duas colheira Estão cantando Uma distanciada da outra Estão as três cantando muito Aqui elas vão só ficar cantando Distante uma da outra mesmo Cantando por território Galera Mostrar uma lá Estão cantando lá longe O território delas galera É ali Está dentro das árvores ali Onde fica o território delas Nas árvores Ali em cima Vou descer ali embaixo da árvore Para ver se ela vem na garota Vou dar uma voltinha para ver Beleza Vou pegar o coleiro O Braddock aqui Elas não estão vindo até aqui Olha Um está a outra ali Está bem aqui em cima Mas não desce Está vendo uma coleira bonita Galera Show de bola O Braddock não está cantando Muito Dá uma voltinha com ele Pegar e levar lá embaixo Lá rumo desse Provavelmente galera Chegando ali embaixo Ali Que é mais próximo Do território delas Eles vão vir na gaiola Porque a fibra aumenta Na próxima Da cena Vamos fazer um teste Onde elas estão aqui Chegar perto Pode deixar ela Vem na mão O Braddock aqui Batendo mais óleo Vai dar uma passada Parece que tem uma cascata Aqui embaixo Aqui tem uma água Aqui não tem nenhum lugar Para pendurar aqui Deixa um pouquinho mais Aqui tem um pouquinho mais Aqui tem um pouquinho mais E aí do ladinho, galera. Vamos ver se... Olha já aqui, olha o outro aqui já. Olha, vamos ver, hein, galera. A colher é bonita, hein. Preta, preta, preta. As duas são do bico azul. Está vindo com muita fibra, galera. Olha isso, galera. Show de bola. Show. Olha que fibra, galera. Olha que fibra, olha isso. Show, show de bola, hein. Está uma fartada. A solta tem sempre... A vantagem, né, galera. A coleira braba. Está do meu lado, um metro de mim. Está vindo em cima, hein. Muita fibra, galera. Aqui é fibra demais, hein. Olha isso, galera, ó. A gente está mandando o canto. E a outra está cantando aqui do lado, hein. Olha isso, galera. Olha isso, galera. Ó, está cantando de cara. Ó, de novo rodando aqui, galera, ó. A mão do lado da coleira, ó. A coleira muito forte, muito forte mesmo. O lado da coleira também é um coleira muito forte de fibra. Tanta muito. Tanta no canto. Tanta no canto. Tanta no canto. Tanta no canto. Tanta na peleão. colherão de muita fibra, muita fibra mesmo, galera Bigodinho ali, ó, pretinho Olha lá, galera, ó, pretinho Olha que show Olha lá, ó, pretinho Olha isso, galera, ó Bigodocão fica doido Tem muita coleira aqui, galera Tem um casal praticamente aqui Uma cantando do lado da outra É isso aí, tamo junto Esse foi o vídeo aí Mais uma puxada show de bola pra vocês, galera Bigodocão, como sempre, apresentou aí Tamo junto É nóis Falou Quem não for inscrito no canal, se inscreve Compartilha esse vídeo aí Se ainda não ativou as notificações, galera Ativa